Música Oi gente, seja bem vindo ao meu canal, Roger Crochet Desde já eu peço você deixar seu like, você que não é inscrito se inscreva Ativa o sininho para ficar por dentro da notificação do nosso canal e seja bem vindo Bom, convido você também a conhecer meu Instagram de trabalho que é ArrobaRogerCrochet1, vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição E também convido você a conhecer meu canal novo, que é lá onde eu vou estar fazendo Mostrando um pouco da minha rotina, fazer vlogs e a gente conversar sobre vários assuntos Coisas que não pode fazer nesse canal, porque esse canal é só para crochê, só para trabalho Tá bom? E vamos lá, o assunto de hoje qual que é? Cheguei gente hoje cedo de Vilhena, tá? Eu estava dormindo até agora Olha o que eu trouxe de lá, gente, eu fui no shopping, tinha um moço vendendo E eu comprei essa guirlanda, 30 reais Eu comprei porque eu achei bonito o trabalho dele, né? E comprei para ajudar ele também, porque só nós que sabe quando vai para a rua, coloca a cara para vender Só a gente sabe como é que é o desafio, né? A gente vai com a cara e a coragem Não é verdade? Chega em um e no outro para estar falando Olha gente, quer comprar e tal e tudo? Só nós sabe Então é evidente que eu... 30 reais eu gostei, comprei e vou colocar na minha estante Achei linda Então gente, vamos lá, vou ver o assunto de hoje Foi? O assunto de hoje é qual? Estão me perguntando, gente, que estão me enviando mensagens E eu estava falando com alguns inscritos E perguntou assim, Roger, o que é preciso para investir no crochê? Eu quero entrar nessa área Aí eu falei com a amiga nossa, eu falei assim Amiga, que área é essa? Aí eu falei bagunçando, né? Que área é essa? Ela falou assim, não, eu quero fazer crochê, eu quero ser como você E tipo assim, ela me colocou como inspiração Aí eu falei assim, amiga, eu fico muito contente, fico muito feliz Beijo amiga Silvinha Silvinha é uma intimidade enorme E aí eu vou falar o que é preciso Não para ser como eu, porque eu não sou ninguém Só que tipo assim, eu também estou correndo atrás, amiga Para tentar, sabe, ser alguém Mas eu fico grato pelo reconhecimento Isso é muito bom, sabe? Isso nos dá mais energia, mais força para poder continuar, entendeu? O que é preciso para fazer crochê? O que é preciso para seguir nessa aí Nessa carreira de artesão e seguir adiante, tá? Você precisa de foco e você precisa de tempo, tá? Deixa eu só coisar o ventilador aqui Foi? Tá, foi Que o ventilador ia ficar fazendo barulho Então, você precisa de tempo, foco, tá? E uma agulha e o barbante também Não tem essa de, de, de... Não tem segredo Não tem segredo Não tem O segredo é Você ter foco e correr atrás Correr atrás Coloca a cara e vai-se embora Vai-se embora Não olhe para trás, entendeu? E quando vê que está desanimando e tudo e tal Pega esse aí Se desânime Engole ele Sente em algum lugar E comece a crochetar de novo Tem algumas dicas que a gente dá Que ajuda É, que ajuda Não é, não é assim como é que fala É... A gente não pode dizer que se fazer assim A nossa dica Fazer o que vai dar certo Não Porque funciona da seguinte forma Para mim pode dar certo Para você não Para o João pode dar certo Para a Maria não Para a Antônia Entendeu? A seguinte questão é qual? Você tem que Toda vez que você for fazer crochê Você tem que fazer peças Não a que te agrade Não é a que você quer Ah, não Eu gostei daquele Eu vou fazer aquele Não Você tem que fazer o que está sendo vendido No momento O crochê também Ele é feito de momentos Tá? Eu vou dar a minha opinião Do modo que eu vejo Como assim, Roger? É feito de momentos Essa guirlanda Gente, teve um momento Eu não lembro o ano Que quando É... Teve... Não lembro o ano certo Que muita gente estava fazendo E ela foi muito comentada Então imagina aquele tempo Quem estivesse fazendo a guirlanda Estava vendendo bastante Entendeu? Aí agora vamos lá O tapete coruja Teve uma época O tapete coruja Era o que estavam só falando Do tapete coruja O que era bonito Tal, 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 tal Hoje em dia Eu não vejo muita gente Eu não vejo muita gente falando Da guirlanda É... Hoje em dia Eu não vejo muita gente falando Também do que? Da coruja Entendeu? Então tudo é tempo Amigurumi É uma coisa também Que tipo assim Chegou aqui um tempo Só que foi tão rápido Foi tão passageiro Que não deu nem tempo De nós entrar nessa De fazer Pra correr pra vender Então é você ficar por dentro De tudo que tá saindo Atualmente Tipo uma moda Uma moda Ah, Roger Eu vi que minha vizinha Tá vendendo bastante Bico de pano de prato Faça Faça Ah, minha vizinha Vendeu bastante Jogo de cozinha Faça Vendeu jogo de banheiro Faça Entendeu? É a moda É o estilo Tem tempo, gente O crochê ele tem Tá? O crochê é tipo uma moda Tanto que tem roupa Feita de crochê Então tudo é no seu tempo Entendeu? Barbantiane Barbantiane ele serve Pra fazer roupa Saída de praia Biquíni É... Mil coisas Verdade? Só que ele é mais indicado Pra roupa Correto? É... O barbante O barbante ele é indicado Pra quê? Tapetes Jogos de cozinha Bolsa Jogo de banheiro Centro de mesa É... Capa pra cadeira Entendeu? Várias coisas A linha princesa Que é aquela fina Que é feita Que foi feita Essa guirlanda Gente, ó A brilhosa Ela é feita pra quê? Gente Eu já vi usarem ela Muito pra roupa Já vi usarem ela Muito pra... Bico de prato Já vi usarem ela Nossas amigas Tavam falando Que usa elas Como cola Pra colar Né? As pedrinhas As nossas miçangas Que falam, né? Então, gente Tudo é no seu tempo Aqui eu tenho três modelos A Anne Barbante E a princesa E uma agulha Ah, Roger Tem os tipos Certo de agulha Pra cada barbante? Tem Tipo assim É porque eu já faço Diferente É... Um barbante oito Eu uso a três Três e meio É um barbante oito Às vezes eu uso até A agulha cinco Deixa eu ver se ela tá aqui Ou é a quatro e meio A cinco, ó Eu uso a cinco Pro barbante oito Às vezes eu tenho Um barbante aqui Eu usei já esse aqui, gente Pra fazer um cesto De... Fio de malha Só que pra fazer O cesto de fio de malha A agulha certa É essa aqui, ó Tá bem grossondo, ó A numeração dela é a oito Olha o tamanho disso Então, muitas vezes A gente vai, gente Pelo, vamos dizer assim O ponto E o modelo em si Entendeu? Tem modelos, às vezes De tapete, gente Que um exemplo Peraí que isso já deu pra minha cara Foi? Foi Um exemplo Tem modelos de tapetes Que é preciso usar duas cores Tem modelos de tapetes Que não Tem modelos de tapete Que é preciso usar flores Tem tapetes que não Vocês estão entendendo? Tem modelos que encaixando duas cores Fica legal E tem uns que não Roger, me fala um modelo de tapete simples aí Que chama muita atenção E fica bonito Tapete russo Tapete russo O tapete russo Ele é um modelo Incrível Ele é feito só Com uma cor O bico dele O ponto dele Já dá o destaque Já fica pro alto Tipo um relevo Já fica aquela coisa incrível O tapete russo Depois pesquisa Quem ainda não conhece Eu também não conhecia Eu conheci uns tempos desse O tapete russo Gente Ele é feito Pra mim Ele fica incrível Com uma cor só Já vi com duas cores Já Já vi com duas cores E flor Mas pra mim Minha opinião Não ficou legal Eu gosto com uma cor só Que você vê os pontos Você vê o modelo dele Ele é destacado Entendeu? Então Tem o tapete com flor Tem sem flor Então tudo vai da época Tudo vai da época Tudo do seu tempo E da sua localidade Vamos falar da localidade agora Se você mora num lugar Que o povo tem dinheiro E eles compram Você pode vender caro Você pode fazer modelos Com flores Você pode fazer modelos Mais trabalhados Pra correr livezinho E mostrar Agora se você mora num lugar Que nem todo mundo Tenha dinheiro Vamos ser bem direto Que nem todo mundo Tenha dinheiro Porque hoje em dia O dinheiro é Hoje em dia A gente coloca a prioridade Comprar comida Se sobrar A gente vê alguma coisa Assim pra enfeitar uma casa Não é verdade? Vamos ser bem sinceros Porque no Brasil de hoje Então você já tem que fazer O que? Tapete simples Porque se você não vai fazer Uma coisa bem monstruosa Pra chegar lá Vizinho quer ver aqui Ai que lindo Qual o valor? Ah Uma passadeira Qual o valor? A 150 Poxa muito bonito Muito bonito Ela solta na hora Ela vai na conversa De tipo assim Ah Tô sem dinheiro agora E tal Tô Tô Agora se tu vai Com uma passadeira Simples Qual o valor? 60 reais 70 60, 70 Ai que lindo Ai Ai já tá ali Meio que já Poxa que lindo E tal Se você comprar Assumei de 100 reais Você dando metade Eu posso parcelar pra você Vizinho Eu te dou 15 dias Ai ela vai ficar 15 dias Mas eu tal Tal Ela pode vir falar Tô falando o que já falando Pra mim quando eu vou vender Ah mas eu recebo tal Ah vizinho Eu te dou 30 dias Pra senhora Vai Eu faço pra senhora Vamos ficar Eu ajudo a senhora A senhora me ajuda Vamos Então tipo assim Vai do conversar Então gente O crochê Tudo é do seu tempo Tá E o modelo Certo Já chegou aqui Época da amigurumi Só que como eu falei pra vocês Ele veio tão rápido E foi embora Que não deu tempo De fazer nada Sabe Foi tipo Acabou Não tinha Ninguém fez Ninguém ganhou dinheiro A pessoa se fez Conseguiu vender Na época que chegou Mas hoje em dia Quase não se fala mais Da época da guirlanda também Só que quando chegou aqui Chegou as guirlandas bem grandonas Aquelas bem grandonas Bem bonitonas Sabe Aquelas bem Chamava atenção De um jeito Vocês não tem ideia Hoje em dia Eu não vejo mais Em nenhum lugar Em feira Eu já cheguei a ver Em feira já tem muito tempo Porque quando eu vi Eu achei incrível Eu vi uma rosa com branco Bem grandona Com umas penas marrom Bem grandona também Eu achei incrível Então Tudo é do tempo Amiga E se você quer realmente Fazer Foca 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 Tu quer fazer um canal Faça seu canal Você já tem um canal Esse Pra você assistir meu vídeo Você não tem que Fazer login Fazer login Colocar e-mail E tudo Pronto Esse é seu canal Você já tem um canal Ah, eu quero Ah, eu quero ser um youtuber Eu quero trabalhar com crochê Eu quero trabalhar com alguma outra coisa Poste vídeo do que você quer trabalhar Entendeu? Se você quer trabalhar com crochê Eu sugiro Você fazer um vídeo de apresentação Entendeu? Mas antes de qualquer coisa Pense bem O que vai ser o seu canal Se vai ser vídeo aula Vlogs Se você vai dar dicas Entendeu? Aqui é vídeo aula O meu Vídeo aula Dicas Vlogs Se eu for fazer Vai ser relacionado ao crochê Tá? Mas pro outro canal Que vai ser vlog da minha rotina E eu contando um pouco da minha história Vai ser no outro Eu estou sabendo separar Esse é só pra trabalho O crochê Entendeu? Indico você fazer um vídeo de apresentação Falar o que vai ter teu canal E automaticamente soltando vídeos pequenos Ensine uma flor simples Pode ser, amiga Ó No começo Olha essa florzinha Deixa eu tirar esse Esse Ó Mini flor Pode ensinar essa flor Você pode ensinar ela Com certeza Folha Pode ensinar também Então tipo Não tem segredo Você pode começar com coisas simples Ó Tá vendo? Com coisas simples E automaticamente Você vai vindo Com um tapete mais Simples Um tapete pra iniciante Ah Rod Mas eu não tenho base Eu não tenho modelo O YouTube tá aí Amiga O YouTube tá aí Entendeu? Caiu foi Que bagunça foi O YouTube tá aí Tá Ah Rod Tu quer dizer então Pra me copiar o modelo de alguém O crochê não é de ninguém O crochê não é de ninguém O crochê tem pontos Que algumas pessoas Cria Né Só que se for ver Quem criou os pontos Até hoje Eu acredito que Eu acredito que Poucas pessoas Tá vivo Porque o crochê Gente Ele já é muito antigo A gente só A gente Quando um exemplo Eu vou criar um tapete Gente Em si Não é uma criação minha Porque se eu for pensar Pra mim fazer aquilo dali Eu já vim em algum lugar Então eu só tô fazendo Do meu modo Então pra mim É minha criação Porque é meu modo E eu não olhei nada De ninguém Então é minha criação Mas a partir do momento Que eu tô fazendo ali Eu sei que eu vim em algum lugar Eu sei quem fez E tá ficando parecido Mas eu tô fazendo do meu modo Eu vou ter que chegar e falar É de tal pessoa E tal pessoa E tal pessoa Eu só mudei isso E isso e isso Entendeu? Você pode sim Fazer um trabalho meu Você pode fazer um trabalho Da professora Particular de outras pessoas Os professores Só que Nunca diga que é seu Ah, não quer dizer meu nome? Beleza Só que não diga que é seu Não quer dizer o nome Da professora Patti Kelly? Patti Kelly Perdão, professora Da professora Patti Kelly Não diga Só que não diga que é seu também Entendeu? Só faça Ah, gente Eu fiz esse tapete aqui Tá, o tapete simples Tá, mas não diga que é seu Tá? Porque é uma coisa que chateia Quem realmente é o dono Um dia desse Eu fiz o tapete Baseado pelo Da professora Luísa Ela comentou No meu vídeo Ela comentou lá embaixo Um grande beijo Professora Luísa Né? Eu fiquei assim Eu até printei Pra mostrar pra mãe Depois Professora Luísa Tem mais de 900 E não sei Quase um milhão De inscritos No canal dela E ela veio no meu canal E comentou Um trabalho dela Né? Que eu peguei a inspiração Do dela Só que eu fiz do meu modo E é gratificante Porque tipo assim Ela não se chateou Porque é evidente Que eu dei os créditos Pra ela E mesmo se eu não tivesse dado Eu não teria falado Que era meu Entendeu? E assim automaticamente Você tem mais força Pra continuar E seguir 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 Entende? E é isso Comece devagar Ah Roger Quantos que você investiu No começo? Nada Não investi nada Só o meu tempo A coragem é a cara Entendeu? Tipo assim gente É um exemplo Eu vou comprar aqui Um barbante 11 reais 600 gramas 11 reais O que eu compraria O valor aqui Deu pra fazer Dois tapetes Beleza Vendo Cada um A 20 reais Deu 40 reais Tiro menos 11 Sobra quantas? 11 menos 40 gente 19? 19 É? É 19 Tá aí teu lucro 19 reais Ah Roger 19 reais Não é nada Como assim 19 reais Não é nada? 19 reais Tu compra mais um desse Ainda sobra 9 reais Mas tu tirou do barbante Então tu encaixa aí Vamos colocar assim Tu pagou 11 reais Nesse aqui Tu fez dois tapetes A 20 Aí tu vai lá Pegou 40 reais Né? Aí você vai lá comprar Dá pra você comprar Mais 3 Desses mais 3 Cone Você pode fazer 2 4 6 tapetes Desses 3 Cone 6 tapetes Vezes 2 Peraí 6 Peraí gente Que eu tô totalmente perdido 6 tapetes 6 vezes 20 Peraí Deixa eu fazer a conta aqui Gente A tabuada do 2 6 vezes 20 Gente Dá 120 Então tu tem aí 120 E se você ver Você investiu no começo 11 reais 11 reais Depois você O dinheiro todo Que você pegou ali Desses dois tapetes 20 reais Tapete simples Mais 20 reais É um preço ótimo Que consiga vender Desses 40 reais Você comprou mais 3 Cone Desses 3 Cone Você investiu E deu 120 reais Desses 120 reais Você já pode tirar Alguma coisinha pra você Comprar uma comida Alguma coisa E invertir Comprar outras cores Faça mais floral Faça isso Faça aquilo Vocês estão entendendo? Gente Tudo é questão de foco Tudo é questão de foco Ah Roger Eu não tô conseguindo vender A minha dica é Vá pra rua Coloca a cara no sol E E vá O não Você já tem Você tem que correr Atrás do sim Tá bom? É uma coisa que eu sempre digo Tá bom? É focar gente Foca Às vezes vai vir um desânimo Às vezes vai vir Gente dizer que não vai Às vezes vai isso Vai aquilo Às vezes Não vai mesmo Mas É só você Só Peraí a gagueira É só você que escolhe Se continua Fica parado Tá bom? Eu me coloco Às vezes como exemplo Eu comecei na casa Lá de baixo Há um ano atrás Canal Vamos colocar Um ano atrás Com canal e tudo E olha hoje em dia Né? Eu tenho Vamos dizer Não é um armário É meu armário Pra mim tá ótimo Mas quanto melhor Né? Vou melhorando Com o tempo Tenho meus barbantes Minhas estantes Minhas coisas Tô comprando minhas coisas Tô seguindo Entendeu? Então o que é preciso Pra fazer É... É... Armarinho Muitas meninas Muitas meninas sabem Das coisas Lá do armarinho Ah, eu quero Uma linha Pra isso Eu quero uma linha Pergunte Qual é a melhor agulha? Ela vai indicar Entendeu? Eu às vezes Não posso indicar aqui Porque eu vou acabar Indicando a agulha errada Por conta que Eu não Eu não tenho essa Ah, Roger Essa aqui é a agulha É isso A Anne Não, eu vou fazer com a outra Eu faço com a que Eu acho que fique legal Entendeu? Espero, gente Que tenha ajudado Esse aqui foi um vídeo Tipo assim É... É... Como é que fala, gente? É... Indicar? Não Um vídeo assim de Gente, tem um nome Mas eu tô tão bom De memória Que eu esqueci É um vídeo De motivação Um vídeo de motivação Né? E respondendo Uma das nossas inscritas Seja você mesmo, amiga Seja você mesmo Se você me tem como inspiração Eu fico muito grato Tá? Eu fico muito grato mesmo Porque eu também vejo Outros professores Como inspiração E é onde eu quero chegar também Né? É... E foi isso Eu quero desejar a todos Um ótimo dia Não sei que hora Que você vai estar vendo Tá? Eu vou agora Fazer um vídeo Pro... Pro outro canal O vlog Roger O meu outro canal Eu vou tentar fazer um bolo, gente Na panela Elétrica Tá? Eu já fiz vários bolo Panela elétrica E dá certo Agora eu vou tentar fazer um ensinando Vamos ver se vai dar certo Na panela elétrica Aquela aqui Que faz arroz e tudo Dá pra fazer bolo nela também Vou fazer o meu Simples Pra vocês verem Dá pra tomar com café e tudo Sabe? É o que a gente faz Né? A gente se vira E vou deixar o link aqui embaixo Caso você queira ir lá Aprender e participar Tá bom, gente? Um grande beijo E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau